Aí agora estamos gravando, eu, Henry Jacobi de Sales e Pedro Cruz, estamos aqui subindo o Morro do Sete, uma subida íngreme, uma subida bem íngreme, visitando as maravilhas arqueológicas desse lugar, quase caí aqui, olha só, que lugar maravilhoso, que lugar cheio de árvores, segura minha mão aqui, Pedro, puxa aí, cuidado para não cair nós dois lá, morro abaixo, que é muito íngreme aqui, muito espinho, muito... Peraí, 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 calma, calma, muita coisa para servir aqui, e estou enroscado aqui, nossa senhora, estou enroscado aqui no meio dos espinhos, peraí, me dá bom, me dá bom, me dá bom, aqui, pronto, chegamos aqui, rapaz, não tenho a noção de como isso aqui é íngreme, é um lugar muito íngreme, mas é também um lugar fascinante, com árvores enormes, com um mandacarus, com o tamanho de um prédio, está sendo muito bom aqui esse lugar, visitar pela primeira vez, bairro de Santa Rita, Morro do Sete, fronteira entre Irapuru e Pacaembu, muitas coisas arqueológicas já encontramos, e um lugar realmente muito bonito.